Olá, meus queridos amigos, eu sou o Jurazível e convido você para se inscrever no meu canal. Se você gosta de um conteúdo de terror ou sobrenatural, este canal é para você. Se inscreva lá, ative o sininho, estou aguardando você lá. Lilith não aceitava a condição de ser submissa a Adão, até porque eram feitos da mesma matéria. Conheça a história de Lilith, a primeira mulher de Adão. Olá, meus queridos amigos, antes de tudo já te peço o seu like no vídeo para ajudar a relevância aqui do canal. Bom, praticamente todo mundo do ocidente já conhece a história de Adão e Eva, que a bíblia diz ter sido o primeiro homem e a primeira mulher, dos quais deu origem toda a humanidade. Ainda segundo a bíblia, Adão foi criado primeiro do pó da terra e Eva foi criado depois, a partir de uma costela de Adão. Depois de definir quais dos muitos textos circulando entre as comunidades cristã, deviam ser aceitos como oficiais e reunidos na bíblia. A igreja tratou de tentar eliminar os textos que por causa de seus ensinamentos ou de dúvidas quanto às suas origens, não foram incluídas na bíblia. A igreja é seguidores do canal por alguma razão. Esses inscritos acabaram sendo arrancadas, censuradas. A igreja não queria de alguma maneira colocar esses textos por algum motivo. Porém, acabaram sobrevivendo até os dias atuais. Um desses textos é encontrada na metade da década de 40 em um sítio arqueológico no Egito, junto com outros textos não aprovados pela igreja. Contam uma história dos primeiros seres humanos um pouco diferente daquela contada acima. O texto afirma que antes de Eva, Adão teve outra esposa chamada Lilith. Esta teria sido a primeira mulher a ser criada. Segundo esta versão, Lilith recusou-se, apesar das ordens de Deus, a submeter-se a Adão. Ela deixou o Jardim do Éden, levando Adão a comunicar a fuga dela a Deus, que então enviou três anjos, Sansavi, Sanvi e Samangela, no alcance da fugitiva para trazê-la de volta ao Éden e consequentemente a Adão. Os três anjos, contudo, voltaram à presença de Deus com as mãos abanando e disseram que a primeira mulher havia se recusado a retornar ao Éden. Deus, então, criou outra mulher para fazer companhia a Adão, aquela que quase todo mundo já ouviu falar, Eva, para fazer companhia ao primeiro homem que estava novamente solitário. E aí, meus queridos amigos, o que achou sobre isso? Deixe aí nos comentários. E sabe aquele like que eu te pedi lá no início do vídeo? Bom, este é o bom momento para você deixar o seu like agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho